É o portão do pioneiro, é o Daniel Caetan Delia de Guaraxi Ele é planadaense, ele vem do Astro, é do Lucas Valério, é a última! É o nome do Caetano, vai Daniel, ele vai cair com a Liliane Guaraxi, é o Paranáense, é o portão do filme, especial do Casa Grande e materiais de construção, ele vai gastar fio também, abriu a cordeira da última da noite, roubou dentro do alaí, ele não jogou no braço, por isso que ele é líder do CQP, e ele já vai vim por fora! Já vou despertando, é pura ilusão!